Cadê a Demorô? Olha só, por que a Demorô não está aqui? Demorô? Chegou agora, tá vindo do banheiro, vem pra cá Gente, que isso? Que barulho foi isso? Meu amor, não tem janela aqui dentro, pelo amor de Deus Eu sei, tá bom gente, para, chega Como essa semana o Carlos Hernandes está passeando, excepcionalmente, nós não teremos o qual a sua idade E também a escolinha da professora do banheiro aqui, então não vai ter Eu sei que todo mundo torce pelo Zezinho, para que ele finalmente passe de ano Então por isso, eu estou aqui dando uma satisfação para vocês Hoje o Zezinho está de folga, não merece, mas está de folga Ufa, ufa, se tem folga para o Zezinho, tem folga para a professora, né? A professora merece, eu não acho? Você está aqui? Não é fácil gente, mas já adianto Semana que vem tem aula de matemática Matemática? Ah, pelo amor de Deus, é pedra no sapato O seu Vardo sabe, seu Vardo sabe de Penápolis Matemática Ah, mas ele está fazendo faculdade de matemática, né? Eu não tenho nada a ver com matemática, não sei fazer contas Mas eu tenho uma boa notícia Qual? Adoro boa notícia A boa notícia é que quem enviou fotos, áudios e vídeos para o nosso Zap do Bem Vai aparecer agora aqui no nosso telão Com a nossa querida e amada Demoro Ih, gente, ó, então prepare o telefone aí para gravar Se você, por acaso, você perdeu? Não assistiu? Tem uma dica, ó, dá para assistir o programa inteirinho lá no Tela 2 Tela2.com.br E antes de mostrar as fotos, eu quero mandar um beijo Manda O Rafael, lá de Rio Preto, está assistindo a gente Rafael Campos Agora a gente vai ver quem mandou foto hoje Vamos ver Pode ser? Cadê as fotos? Vamos ver, vamos ver Olha a primeira foto aí Olha, ó A gente começa com esse garotinho de Pereira Barreto Que é super estudioso Diferente do nosso Zezinho Ele assiste TV, mas ele estuda, viu? É o Daniel, que fez questão de fazer esse clique aí para a gente Mandar antes de ir para a escola Boa, Daniel Beijo, lindeza Obrigado pela audiência, Daniel Não, tchu, tchu, tchu Tem mais Célio Espetador do Bem na Hora aqui, ó E esse aí prova que assiste É o Paulo, lá de Bilac Bilac? Abraços, Paulo Ah, não, acho que entrou foto errado Quem é esse, então? Não, essa aí é a turma de Aracatuba que eu vou falar agora Tem o Paulo de Bilac Esse é o Paulo de Bilac Aí, Paulo, valeu pela audiência Obrigado Um abraço para todo mundo de Bilac Audiência de Bilac Agora sim, essa turma linda de Aracatuba Olha só, Flávio Quem está aí na foto? Carlão O Alan A Jaque e a Fran Eles estão assistindo a gente lá do Mercado Guanabara Um beijo para todo mundo aí do bairro Mercado Guanabara Eu passo de bicicleta na frente Passa lá, né? Olha Flávio, olha que criativa as educadoras de uma creche lá de coroados Que é a parecida Nunes Fac A creche Elas estão comemorando o dia da árvore e o início da primavera que é hoje, ó Estão na foto a Mariane A Rosângela, a Preta, a Karina, a Emy, a Sônia e a Mari Ness Um beijo Suas maravilhosas Maravilhosa Adorei a foto A árvore maravilhosa Agora você vai gostar disso O DJ Ligerinho lá de Neves Paulista Ele enviou um vídeo da Belinha, que é um flagrante Eu, como taurina, me identifiquei Espia só Quero ver Chama, bebê Chama Aí, olha só, Renatinha Até a minha cachorrinha aqui, ó Uma pincher Ela acabou de comer a nossa comida Já tá chamando na porta aqui do quarto do vizinho Querendo mais comida ainda Olha bem Olha a brisa Não deixe o seu pão Meu Deus Ela vai abrir, será? Olha lá Ela vai comer Olha a barriga Nossa, Belinha, gente Vem lá, papai Vem lá 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 É assim mesmo Não, é super interesseiro É assim mesmo O Ligerinho, ele cuida, junto com a esposa dele, de um espaço de lazer lá Legal Ele mora, ele, a esposa e o Sandro, que é parente dele Ele falou que é parente Enquanto eles trabalham, a Belinha conta Muito bem Demorou? Oi Sabia que já acabou? Já? Já Já mesmo, a Jéssica está chegando Obrigado pela audiência Amanhã a gente se vê aqui no Danilo Tchau, gente